Pô, Liana, compartilha com a gente algumas curiosidades e também ela fala que vai no show hoje em Brasília, então acompanhe tudo aqui. A gente tava sumidinha, né? Mas saí do salão, tinha ido fazer a unha, né? E aí passei lá na casa do Zé e Davi pra ver as meninas e acabou que nós fomos todos pra feirinha, curtimos, comemos petinho, brownie, batata frita. Foi um momento super gostoso, mas agora já tá em casa. E aí